É muito fácil só ir por mês de aniversário, por exemplo. Obrigado a todos vocês pelas mensagens, pela companhia de todas as noites. Agora tem muita gente também comentando sobre as feiras do DF. Um abraço. Até amanhã. DF2. Oferecimento. Crédito Imobiliário BRB. A melhor taxa do país. Assista agora a sua novela das sete. Pega, pega. Saboreie com sadia.